Quando ele chegar, então tu já sabe o que fazer, né? O moleque chegou, a gente... Tá ligado? Tá ligado também, né? Tá ligadão, beleza, beleza. A gente chegou, chegou, chegou. Se esconde, se esconde. Se esconde todo mundo aí. Peraí, 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 peraí. Abre aí, rapaz. Tá aberto, pode entrar. Abre aí, rapaz. É, tá aberto. Ah, meu Deus do cérebro. Aqui começou a correr. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o quiabo vai casar? João Gordo. Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, se o João Gordo vai querer. Aê! Muito obrigado, velho. Hoje é aniversário do Ok Ráquiabinho. A moral, velho. Que isso, um orgulho aí, meu irmão. Fui no centro da cidade. Muito obrigado, rapaz. Fui no centro de verdade. Fui no centro da cidade. Rapaz. Comprei, sendo lugar de luxo, no Saara. Olha só, rapaz. Você não é brincadeira, não. Rapaz, olha a máscara, rapaz. Que loucura. Que loucura. Com sua licença aí, olha lá. Tem aqui o macaquinho. Olha só, macaquinho, rapaz. O macaquinho. A vaquinha também, olha só. Essa é boa, essa você vai gostar. Que erilhão, rapaz. Que maneiro. Esse é bem de brinco. Tem essa também, tipo uma galinha rubro-negra. Olha só. A mulher gostou? Olha só. Isso aí, galera. Cheguei junto. É um clima de festa, um clima gostoso. É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá-tim-bum. Aniversário é complicado, né, Kiabo? Que maravilha. O que é esse aqui, rapaz? Esse aí é um ex-ministro. Não vou nem falar o nome dele, que dá problema. Olha, que coisa assustadora, bicho. Olha aí, o ministro presente do programa. Vamos começar o programa como se nada houvesse, porque afinal de contas é só mais um dia, né, ministro? É isso aí, rapaz. Eu concordo com tudo que o senhor está falando. Muito bacana. Outra aqui, um e-mail do Adrian Silva, de Três Corações. Fala aí, Adnei, Kiabo. Meu nome é Adrian, de Três Corações. Gostaria que você falasse sobre a cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais? Abraço pra vocês aí. O que falar de Três Corações? Ah, rapaz, Três Corações é sempre muito melhor do que dois, viu? É verdade, três é demais, né? Porque o negócio é o seguinte. O negócio de Três Corações é com a Record, é com o Mutantes, o Caminho dos Corações. Porque pra ter Três Corações, só sendo um Mutante mesmo. Três Corações, a terra de Pelé, quem precisa de... Imagina se tem Três Corações. Ah, rapaz, com Três Corações. Com um coração só já é difícil, imagina com Três, já é? Imagina um Emo com Três Corações. Já chora com um, imagina com Três. Nossa Senhora, dá problema, rapaz. Um Emo com Três Corações e Três... Bom, é, seria muito interessante. Temos também... Coração. Coração é muito valorizado no cancioneiro popular. Como, por exemplo... Meu coração... Não sei porquê... Bate feliz... Quando te ver... E os meus olhos... Não sei o resto da letra... Enfim. Muitas músicas aí com coração. Agora, por que não tem música pro fígado? Ah, rapaz, porque o fígado fica ali, isolado ali, ninguém dá bala pra ele, né? Por que não tem... Meu figadão... Não sei porquê... Reclama de mim... Quando eu vou beber... E as enzimas... Não rola, né? Agora, sacanagem com o fígado isso. Todo mundo fala de coração, coração, coração. Ele fala do fígado, gente. O fígado, né? Ele filtra tudo. Tudo passa pelo fígado. O fígado sofre. Por que ninguém valoriza o fígado? Aliás, o fígado deve ser muito poderoso no nosso organismo. Porque tudo passa pelo fígado. É o fígado... É tipo aquele funcionário público que fala... Meu irmão, não vou funcionar. Até o complexo de Golgi dar pra mim. Porque aí, meu irmão... Quero a microcôndria aqui em casa também. Porque até então, meu irmão... As impurezas ficam. Não tem papo, né? Tá vendo só como é que é? É verdade, meu irmão. Isso é um absurdo. Bom, eu vou perguntar uma coisa pro pessoal de casa... Que tá louco pra interagir. Você que tá aí em casa. Meu amigo, me diga uma coisa. Qual é o seu órgão preferido? Hã? O órgão do corpo que eu mais gosto é o coração, pô. A cabeça. Porque é nele que eu sinto tudo. Porque é onde fica meu cérebro que me motiva a pensar. Minha pele. As mãos. O rosto. Mas por que dá pra pegar em tudo, véi? Porque eu acho ele apresentável. Órgão que você diz, órgão interno, parte do meu corpo. Na verdade, o que eu mais gosto é a minha orelha. Putz. Em geral, eu gosto da minha orelha. Ela é bonita, ela é macia, ela é dobrável. Da minha boca. É porque beija gostoso, né? É o estômago. É com ela que eu falo, é com ela que eu como. É de meus pés. Porque me fazem ir longe, longe e nunca estão cansados. Sim, bueno, a gente não também tem órgão. Qual o seu órgão preferido? Ah, rapaz, que... Não fala, eu já sei qual é. Eita, eita, já sei qual é. Que que é? E qual é o maior órgão do corpo humano? Ah, rapaz, não pode falar essas coisas na TV, não, rapaz. Que coisa, coisa de louco isso aí, rapaz. É a pele. É a pele. A pele é o maior... Ah, então é pra pele, pode. Agora, eu queria falar pra você uma coisa. Já que estamos falando de órgãos e coisa e tal, tem esse livro aqui, que nem dei moral pra esse livro, né? Que chato, vou dar uma folheada aqui no intervalo. Agora, eu vou dizer pra você o seguinte, que você, meu querido, já é um vencedor. Você já é um campeão, pois você venceu a corrida de espermas. Que foi narrada, sim, pelo garotinho José Carlos Araújo. Lá vai o esperma número um, esperma número um na frente. Agora ele vai ser louro, vai ser alto. Agora vai na frente e passou o esperma número dois. Agora na liderança. Agora ele vai ser ruivo. E vai ser ruivo e pobre. Agora passou o esperma número quarenta e sete, tá na frente. Agora ele vai ser homossexual. Meu Deus do céu, família desesperada com o esperma quarenta e sete na frente. Passou agora o esperma número três na frente. Agora ele vai ser mulato, mas vai ser rico. Agora passou o esperma número cento e sete, tá na frente. Agora ele vai ser menina, vai ser menina. Esperma número duzentos e quarenta e oito. Agora na frente ele vai ser hermafrodita. Ganhou, hermafrodita. Ô, louco, rapaz. Ganhou, hermafrodita. E foi assim que nasceu Quiabo da Silva. E foi lá. Woohoo! Legenda por Sônia Ruberti